O jogo foi realizado no ginásio Barro Preto e o coronel saiu na frente quando Thiago encontrou Ostinha para anotar 1 a 0 no placar. Depois, outra jogada de Ostinha. Limpou a marcação e mandou um chute forte, 2 a 0. O Toledo arriscou com o goleiro linha e foi descontar com Gustavo. Final, coronel vivida 2, Toledo 1.